Eu vim devolver o seu sorriso favela Leve e solta pra cantar Nunca esquecer como sua paz é bela Dá força pra continuar Eu vim devolver o seu sorriso favela Leve e solta pra cantar Nunca esquecer como sua paz é bela Dá força pra continuar Eles tentam te convencer Que sua sina é sofrer Vendo seus filhos morrer Não, 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 não é Eu posso entender E pelas esquinas ver Suas lágrimas correr E acabar sua fé Vendo homens barracos e morros Sem socorro num lugar Sem esperança nada Sem luz que possa inspirar Resta buscar o melhor Pra construir seu lar E esse sorriso lindo é o que vai libertar Eu vim devolver o seu sorriso favela Leve e solta pra cantar Nunca esquecer como sua paz é bela Dá força pra continuar Eu vim devolver o seu sorriso favela Leve e solta pra cantar Nunca esquecer como sua paz é bela Dá força pra continuar Eles querem te ver chorar E desacreditar Que pode conquistar ao pensar Jamais sua cara é lutar Vencer e prosperar Correr e alcançar Mostrar que é capaz Pois nós tem o sol, o calor Tem os gritos na feira O futebol, o futebol, as mina E os banho de mangueira As crianças felizes, só o dinheiro é pouco Mas lembre-se nada como um dia após o outro Eu vim devolver o seu sorriso favela Leve e solta pra cantar Nunca esquecer como sua paz é bela Dá força pra continuar Eu vim devolver o seu sorriso favela Eu vim devolver o seu sorriso favela Leve e solta pra cantar Nunca esquecer como sua paz é bela Dá força pra continuar O FG O FG O FG O FG O FG Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma